Música Júbal Ferreira vai colocar na área o lateral do Mafra procura Flávio Silva e a golo está feito o golo do Mafra e à partida temos o resultado sentenciado golo do Mafra 3-1 a 3 minutos nos 90, golo do recém-entrado Flávio Silva e o Mafra faz o Rodrigues cruzamento, agora garanta a ocasião e o golo, marca Flávio é o segundo para a equipa do Mafra e contra a corrente diria porque nos últimos minutos era o Feirense que parece Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.